Olha o nosso amor valer Quando veio por mim, estava assim, preso no seu laço E perdi a dor de você, linda em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez entregar no seu coração Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some Te fiz mulher, nascer sempre seu homem Te fiz mulher, nascer sempre seu homem Essa é a nossa homenagem a todos os regeiros do Brasil Olha o nosso amor valer Quando a gente fez